Atenção, olá investidores, meu nome é Rodrigo e este é o CoinMarketing News. Aqui você irá conhecer os tokens novos e também os que já estão há alguns anos no mercado. Quero que fique claro que este canal não recomenda nenhum token ou cripto para investimento. Os vídeos no canal são somente a título de informação para o conhecimento dos respectivos ativos existentes no mercado de criptomoedas. Obrigado. Olá investidores, tudo bem? Meu nome é Rodrigo. Hoje estou aqui na CoinMarketCap para falar desse token Admonkey. Esse token foi adicionado hoje aqui no dia 22 de julho. Mas antes pessoal, queria pedir novamente para vocês se inscreverem no canal. Dá essa força para a gente aí. Deixe o seu like também, o seu comentário. Tá bom? Então pessoal, Admonkey. Um token que dá a entender aí ser um meme, mas a princípio não está muito com cara pelo pouco que eu li do projeto aqui. Mas, enfim, vamos ver aqui, começar a análise. Então, ele está aqui na casa de 6 zeros depois da vírgula, né? Está bem barato aí, com 1, 2 dólares aí você compra milhões de tokens. O valor de mercado totalmente diluído, 885 mil dólares. E um volume nas 24 horas aí de 58 mil e 915 dólares. O supply dele total aí é de 1 trilhão, né? 1 trilhão de tokens, mas ele é deflacionário, né? Mas vamos ler aqui o projeto, pessoal. O preço ao vivo da Admonkey hoje é de 8,92 e barra 7 USD, com um volume de negociação de 24 horas de 58 mil e 858 milhões por causa dessa vírgula ali. Nossa, estranho. Acho que eles erraram aqui, não é para ser vírgula aqui, porque deve ser no inglês, né? Mas, enfim, 58 milhões. Eu acho que é 58 mil e 823. Deixa eu ver aqui em cima. É, acho que 58 mil, era para ser um ponto aqui, mas como eu traduzi do inglês para o português, às vezes confunde, né? Deve ser 96 centavos aqui, não é tudo isso, não. Então, enfim, o Admonkey não sofreu alterações nas últimas 24 horas. A classificação atual da CoinMarketCap é de 3.462, com uma capitalização de mercado ao vivo de não disponível, fornecimento de circulação também não está disponível, e um máximo de fornecimento de 1 trilhão de moedas Admonkey. Admonkey é um contrato da Binance Smart Chain, uma plataforma de vinculação de anúncios de última geração com a visão de se tornar o aplicativo da web número 1 para projetos novos e existentes na indústria de criptografia. O objetivo do Admonkey é fornecer uma plataforma de lances de anúncios CPC e CPM responsiva e fácil de usar, onde os usuários podem enviar campanhas de anúncios de texto e banner para publicação em nosso banco de dados de sites de editores. A plataforma de anúncios Admonkey inicial será beta lançada no quarto trimestre de 2021, com os primeiros aplicativos móveis beta previstos para o primeiro trimestre de 2022. A equipe por trás do Admonkey é altamente experiente em engenharia de software, marketing digital e análise financeira. O projeto foi lançado no dia 11 de julho de 2021 para uma equipe sediada na Europa. O tokenomics no projeto é dividido da seguinte forma, o fornecimento total é de 1 trilhão, 43% do fornecimento queimado, ou seja, queimou quase 50% aí, né pessoal, estão aí na casa de bilhões já, 20% do fornecimento para o pool de liquidez e 32% do fornecimento para a pré-venda e venda privada, 5% do fornecimento para tokens de equipe bloqueado. Aqui estão alguns outros artigos, ok. Vamos ver aqui onde ele está sendo comercializado, na PancakeSwap, né, PancakeSwap. Enfim, vamos ver aqui no site deles o que eles dizem. Revolucionando a indústria de anúncios criptografados, Admonkey visa trazer facilidade de uso em uma abordagem moderna para a indústria de publicidade de criptografia enquanto beneficia os investidores de longo prazo de seu contrato principal de token BSC. Leia nosso white paper. Eu vou deixar o link de todos os links aí usados aqui no vídeo na descrição, tá pessoal? Então, vocês, se vocês quiserem ler o white paper aí é só clicar no link, tá bom? PancakeSwap, Telegram, se vocês também quiserem entrar no grupo aí. O conceito. A visão de Admonkey é se tornar a solução número um para campanhas publicitárias na indústria de criptografia. No quarto trimestre de 2020, o marketing de criptografia era uma indústria de mais de 50 bilhões. Isso aumentará ano após ano, à medida que a adoção global de criptomoedas aumentar. Admonkey é investido no desenvolvimento de uma plataforma de serviço de anúncios inovadora com as ferramentas e tecnologias necessárias para ter sucesso. Este será um lugar onde os anunciantes podem planejar e enviar suas campanhas publicitárias. Os produtos. O aplicativo será uma plataforma de publicidade baseada em pixel, onde os usuários podem enviar anúncios de imagem e texto para serem exibidos nos sites dos editores. Os usuários poderão pagar usando uma avaliação CPC, custo por clique, ou CPM, custo por mil impressões, semelhante ao Google AdSense e o Pixel. Como o YouTube, né? Então, a gente sabe que realmente isso aí dá uma grana pra caramba, né? Dá uma grana lascada aí pra essa questão de divulgação e tal. Nosso conceito inicial, The Wireframe, será publicado no terceiro trimestre de 2021. Isso será anunciado em nossas plataformas de mídia social e website. Amigo do usuário, a facilidade de uso para nossos usuários é fundamental, por isso, nossa plataforma será amigável como padrão. Ninguém gosta de perder tempo e entendemos isso. A AdMonkey estimamos que levará apenas 3 minutos para configurar uma campanha publicitária aqui na AdMonkey. Vários métodos de pagamento. Ficar restrito aos métodos de pagamento não é o ideal. Nós permitimos depósitos e retiradas em uma variedade de moedas, incluindo cripto e fiat. Isso é bacana. Quanto realmente mais aberto, mais descentralizado for um projeto, melhor, né? É bem visto aí pela comunidade dos investidores de cripto aí, né? SAS escalável. Ter uma plataforma que pode se adaptar a aumentos de tráfego em grande escala é fundamental e é exatamente isso que o AdMonkey pode fazer. Tokenomics, pool de liquidez 20%, pré-venda, venda privada 32%, tokens queimados 43%, desenvolvimento de plataforma 5%, taxa de transação. Então, todas as transações incorrem em um imposto de 12%, que ajuda a manter os botes afastados e oferece recompensas aos detentores. Então é isso, pessoal, né? Taxa. Todas as transações, não sabemos se é realmente só na venda ou se vai ser na compra, na venda, na troca, se vai ser 12% dessa taxa, né? Mas enfim, aqui já fica claro. Então, se você pretende já entrar nesse projeto, lembre-se que vai ter 12% de taxa aí. Vamos ver se eles falam aqui pra frente se é na venda ou se é na compra ou se é realmente em todas, né? Compra, venda, tanto faz. Mas enfim, os 12% aqui são distribuídos em 3% do fundo de recompra, conjunto de recompensas de 3% do BNB, 2% para o RFI Static Award e 2% de marketing e 2% de liquidez. O problema é isso, né? 2% de liquidez, dá na casa de um pouco mais de 500 bilhões, né? De tokens. Apenas 2% vai ser liquidado, né? Então, é bom, enfim. Eu acho que eles poderiam melhorar isso aí, né? Mas enfim, tá aqui o roteiro deles, né? Se vocês quiserem, vocês dão uma pausada aí pra vocês lerem, tá bom? E aqui tá a equipe deles aí, né? Mike Flanagan. Mike é o desenvolvedor-chefe do projeto e o criador original do projeto. Sua formação é desenvolvimento de software. Ou seja, o cara já é um nerd. E pra ser desenvolvimento de software tem que realmente gostar da coisa. Porque eu que estudei já a programação, não é fácil não. E pra você desenvolver software aí tem que ter saco pra fazer. Realmente é complicado. Richard Price, Richard é chefe de marketing e análise aqui na Admonkey. Brian Langerak. Brian é o nosso moderador principal. E King Schiller. Schiller, não sei se assim se pronuncia. Ele mantém o TG ativo. TG talvez seja o Telegram. Não sei. Em breve este membro da equipe chegará. Em breve. Talvez, será que estão contratando mais um ou não? Enfim. Como posso comprar o Admonkey? Admonkey agora está disponível para compra na PancakeSwap. E qual a função da recompra e queima? Cada transação ocorre em uma taxa de transação. Da qual 3% é usada para o nosso mecanismo de recompra. O mecanismo de recompra é um manshort iniciado manualmente. Que pode ajudar em tempos de baixo preço queda. Todos os tokens comprados de volta são enviados para o endereço de EAD. Enfim pessoal, está aí. Mais um projetinho novo aí no mercado. Admonkey. Lembre-se sempre pessoal que eu não dou dica de investimento. Não dou dica de invista nessa cripto, invista naquele token e tal. Eu realmente só estou pegando aqui o projeto e tentando dar uma clareada a mais aqui para vocês analisarem também antes de fazer suas compras aí. Tá bom? Invista sempre com consciência, né? Sempre com gerenciamento de risco. Sempre com dinheiro que você está disposto a perder. Porque realmente hoje esse valor aqui, ele está baixo. Mas não quer dizer que ele não possa cair mais, né? Se você de repente olha aqui e fala, poxa, o negócio está tão baixo aqui que eu vou colocar mil dólares aqui. Aí você coloca mil dólares. Ele vem aqui, passa para mais a casa de um zero aqui. Mais um zero aqui. Mais um zero aqui. Como eu já vi acontecer com algumas criptos. Você vê o seu capital derretendo. Então, e daí, para ele voltar para cima, né? Você tem que esperar ele voltar para cima para você vender. Você não vai vendendo lucro, né? Igual muita gente faz. Eu não recomendo. Se você investiu aqui nesse valor e ele caiu mais, espera. Espera, infelizmente espera. A não ser que realmente você esteja desesperado. Investiu, fez coisa errada e investiu dinheiro que você não poderia perder. Por isso, investa o dinheiro que realmente você não vai contar com ele tão cedo, tá bom? Porque criptos realmente é investimento para longo prazo, para hold. Lógico que tem trades, mas daí você tem que ter uma certa experiência no mercado para você fazer uma compra de manhã e vender à tarde, por exemplo. Ou scalper, que é operações muito mais rápidas. Mas nesse mercado de criptos, realmente quem ganha muito dinheiro são os holders. Olha o que aconteceu com o Bitcoin, né? Olha lá, se você tivesse comprado Bitcoin em 2010, você ia pagar muito baratinho e hoje você estaria aí rindo à toa, né? Mas enfim, é isso que eu queria dizer para vocês aí. Prestem muita atenção, vão com cautela. Porque dinheiro é difícil para a gente ganhar, mas para a gente perder realmente é facinho, né? Tá bom, pessoal? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.